Servidores da universidade participaram do curso de capacitação e qualificação sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços. Tudo previsto conforme as inovações da instrução normativa, conforme explica Márcio de Aquino, chefe da coordenadoria de gestão de materiais. A instrução normativa em si, ela traz toda a parte instrutória de uma contratação pública. Então, desde a parte de planejamento, de como fazer um bom planejamento de uma contratação pública, depois a parte da execução desta contratação, que é a fase licitatória, e depois a parte de gestão deste contrato, gestão e fiscalização deste contrato. Então, a instrução normativa altera sobre maneira a IN2 de 2008, que era até um pouco antiga, e ela traz diversas alterações, e que os órgãos públicos efetivamente tenham que aplicar na prática. O público-alvo dessa capacitação são os servidores. Ao todo, mais de 80 participaram do curso. A finalidade do curso, quando a CGM propôs, e que foi de antemão, ato contínuo acatado pelo pró-reitor e pelo reitor da UFMS, por quem vendo essa necessidade de capacitar os servidores, tanto da UFMS, nós temos aqui também servidores convidados de outros órgãos, que é do HUMAP, do HUGD, da UFGD e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, também participando conosco. Para quem recebe a qualificação, a partir do curso, irá facilitar os trabalhos, quando se diz em planejamento com contratação de serviços. Melhora a gestão e a fiscalização desse contrato, porque ele vai ser melhor planejado agora na primeira fase, de acordo com essa exigência da IN05. E vem muito a contribuir esse curso para todos os setores, porque a UFMS está com novos servidores, e estão todos aí participando desse curso, que vai inovar muito a nossa administração. O melhor desenvolvimento e aperfeiçoamento sobre a instrução normativa também auxilia os trabalhos de auditoria. Um dos papéis da auditoria interna é garantir que a gestão da universidade faça esse gerenciamento de risco, de forma que toda contratação esteja bastante alinhada, desde o setor que solicita, que requisita o serviço, ou aquisição do produto, com o setor de compras, licitações, para que, de alguma forma, lá na frente, os órgãos de controle, quando olhem todo o processo, vejam que todas as medidas foram adotadas pela administração, já pensando lá na frente se algum risco pode acontecer da empresa, por falta de solidez, ou por falta de qualidade do produto, a administração já seja assegurada, já desde então, dos seus contratos deliberados.